Olha, filma... Não, mas você já imaginou que a clube um dia iria te filmar? Olha o que é carro! É, pra você ver, olha o que é carro. Olha a vã da clube ali, olha. Olha lá a vã da clube lá. Que vã da clube? É, olha. Para! Calma, eu. Não é assim também, né? Caramba, os caras estão fazendo uma festa aí, hein? É aqui, vó. É aqui, vó. É aqui, vó. Prepara que o pessoal tá com câmera aqui, viu? Cadê, cadê, cadê? Não! Não. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.